O que é o vírus Michelangelo? O que é o vírus Michelangelo? O que é o vírus Michelangelo? Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Qual que é a alternativa? Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março. E para quem quiser a minha planilha de controle financeiro mensal com gráficos, balanço de lucro, prejuízo, menu, botões de navegação, cadastro de receita, cadastro de despesa, análise 100% automática. Eu vou deixar o link dessa planilha feita no Excel aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valor simbólico de R$10,00 você paga no Pix e recebe na hora no seu e-mail. Então aproveita uma planilha super profissional que eu mesmo fiz para você controlar o seu dinheiro.